Então tá, vou fazer esse exemplo aqui para vocês, para mostrar como que a gente descobre a paridade de uma função, se ela tem algum tipo de paridade, que é o equivalente a dizer se ela tem algum tipo de simetria em relação aos erros coordenados. O primeiro método, famoso método força bruta aí, a gente escolhe dois valores no domínio dessa função, você lembra, é muito importante aqui pegar valores que existam nessa função e a gente vê quais, e a gente avalia, 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 estima, desculpa, I'm mixing it up with English, a gente faz uma avaliação aqui para os valores que você escolher. Eu vou escolher os mais fáceis possíveis, eu vou, por exemplo, escolher o x igual a menos 1 e, obviamente, eu preciso calcular o seu simétrico. Então esse aqui é o x1 e o seu simétrico, o x2 aqui, dois valores no domínio dessa função aí de cima, dessa hipérbole. Eu me pego e eu calcularei aqui, f dx1, isso aqui é igual a 1 sobre menos 1, isso aqui é igual a 1, isso aqui é igual a menos 1, okidoki. E agora eu calcularei aqui o f do x2, isso aqui é igual, a gente pode até colocar aqui, f de menos 1, e isso aqui vai ser 1 sobre 1, 1 dividido por 1, isso aqui é, portanto, o f de 1 é igual a 1. E comparando esses dois valores, a gente vê aqui que o f de menos 1, essa é a parte importante, a conclusão aqui, né? O f de menos 1, ou seja, de um valor negativo qualquer aqui, em relação ao seu simétrico, ele é igual a menos o f de 1. A gente pode escrever isso aqui de maneira genérica, né, meus jovens? Isso aqui, literalmente, nos diz que a função é ímpar. Esse é o primeiro método, ok? A função é ímpar. Considere dois valores simétricos aí, fácil de ser calculado, e vê o que dá, vê se tem algum tipo de simetria aqui. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o método 1, 1. Vamos ver o método 2, ele é algébrico. O que eu faço? Eu simplesmente, o que acontece agora? Ah, eu estou usando o f, nem é f, né, mas que bichinho burro. Eu acho que foi o meu exemplo anterior, aqui eu estou usando o g, essa função aqui é g. Está tão automático já fazer isso. A marada já vem no automático. A outra maneira de fazer isso é considerar, por exemplo, literalmente, o que acontece aqui, ó, pra essa função quando eu estou considerando os valores negativos. O que acontece aqui? Isso aqui vai ser 1 sobre menos x. Isso aqui é igual a menos 1 sobre x. e o que é que eu tenho aqui, claramente, esse valor aqui, 1 sobre x aqui, é a função original, né, g dx. Portanto, eu posso escrever aqui, ó, que g d menos x é igual a menos a g dx. Isso aqui é o que caracteriza, você lembra da nossa definição, isso é o que caracteriza uma função ímpar. Pode fazer dessa maneira também, pode fazer dessa maneira algébrica. E o método treços, você vai lá e faz o gráfico, faz o gráfico, e você lembra o que significa ter uma função uma função ímpar ou par, né? O que significa em relação à simetria? Qual a simetria dessa função em relação aos eixos cartesianos? Vamos lá observar o que é. Eu já deixei preparado aqui. Olhem só. Essa minha função aqui... Ixi, por que ela não está indo? Vocês estão vendo aqui, ó, primeiro, que o valor, por exemplo, um valor negativo aqui tem um valor na sua imagem e o seu simétrico, desse valor do domínio que tu escolhesses aqui, eu escolhi, por exemplo, 1,43, então, x igual a menos 1,43, o valor da imagem tem o mesmo valor com o sinal trocado, ou seja, continua sendo seu simétrico. Ou seja, isso aqui claramente é uma função, uma função ímpar, que corresponde a dizer que tu está... Vejam bem, essa função está sendo refletida aqui em relação ao eixo vertical, a desculpa se ela é refletida aqui e ela é rotada. isso é uma função ímpar. A gente pode até copiar esse... Ai, ai, esse gráfico aqui não está indo, sei lá por que, mas vamos copiar para lá. Vamos fazer um... Vamos para cá. Vamos copiar esse gráfico aqui. e screen clipping variable. Aqui claramente a gente consegue fazer inferências a respeito da... paridade desta função aí, 1 sobre x. Coloquei até a reflexão e a rotação pertinente a esse caso. E mais uma vez, meus jovens, aqui... nós terminamos isso aqui com a nossa ordem a matemática, jovens. Acta este fabula... este fabula... aplaudite... e aí... e aí... e aí... e aí...